Música Você sabia que o primeiro carro movido a hidrogênio do Brasil foi desenvolvido em Mato Grosso pelo Departamento de Física da Universidade Federal de Mato Grosso? Em 70 nós produzimos o primeiro carro a hidrogênio do Brasil, certo? Foi uma pesquisa inédita, o ministro andava nesse carro, quer dizer, nosso trabalho ficou voltado no final da década de 60, década de 70 e em diante, para a energia alternativa. Essa foi a nossa contribuição para a sociedade de Mato Grosso. Quando fala em energia alternativa, nós produzimos o motor a hidrogênio, nós montamos o motor a gasogênio, nós participamos, implantamos aqui na universidade o CAT, Centro de Apoio Tecnológico Mato Grosso. Universidade Federal de Mato Grosso. Em dezembro, 39 anos, você faz parte dessa história. Música 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 Música